No CUPEC, São Paulo, tá aqui, perante a Cristo, São Paulo, Avenida, por favor, pelo amor de Deus, é um cliente, pelo amor de Deus, tira ele, tira ele, Avenida CUPEC, 1277, Jardim Prudência, um abraço pra Tiago, Tiago, sorte, Tiago, sorte, hein, Matão, cala a boca, em Matão, Avenida Baldan, cala a boca, tem dinheiro aqui, é em Matão, na Avenida Baldan, 2954, Residencial das Acácias, Matão, São Paulo, um abraço pra Jéssica Broio.